Olá, o Fala Cabo Verde hoje está no Palácio do Governo para uma entrevista exclusiva com o Primeiro-Ministro sobre a situação da pandemia em Cabo Verde, o seu combate e as estratégias adotadas pelo Governo para fazer face a esses desafios. Vamos então à conversa com o Primeiro-Ministro que já está à nossa espera. Olá, Sr. Primeiro-Ministro, tudo bem? Bom dia. Muito obrigada por nos receber para esta entrevista. É um prazer a torne-la. Vamos nos acomodar, por começar? Vamos dar início à nossa entrevista. Como é que tem sido gerir o país durante esta pandemia, Sr. Primeiro-Ministro? Numa situação única, porque esta é uma crise impactante global, o mundo inteiro, num prazo relativamente curto, nós estamos a falar praticamente de fevereiro até agora, muita coisa mudou em termos mundiais, mas com impacto em Cabo Verde, o que significa que é uma crise profunda. E essa crise profunda mereceu também as respostas nossas, do Governo, dos Cabo Verdeanos, das famílias, das empresas, das instituições, pondo em primeiro lugar a proteção à saúde, dos profissionais de saúde, a proteção civil e temos estado a dar um bom combate. Cabo Verde tem tido algum sucesso neste combate. E o que é que deu certo, por exemplo, na Boa Vista, que não está a dar certo agora na cidade da Praia até o momento, visto que há registro diário de casos? Não, são situações diferentes. Repare, a cidade da Praia tem muito mais população do que a Boa Vista, tem mais densidade, quer dizer, mais gente por metro quadrado, mais ajuntamentos naturais, é um combate mais difícil, por causa da propagação. Mas nós já estamos empenhados, os profissionais de saúde, a proteção civil, o Governo, as instituições, para reduzir de uma forma significativa o nível de propagação. Chegar a um ponto em que, possamos dizer, a Praia está, de facto, a atingir os níveis da contenção e redução significativa da propagação. Isso é possível assim como foi feito na Boa Vista, mas são realidades diferenciadas e diferentes. E qual é o investimento feito no setor da saúde até ao momento? E quais os desafios que ainda faltam para vencer este combate? Foram feitos vários investimentos, não só no setor... Há valores? Não me posso adiantar agora, porque são valores elevados e têm a ver com várias intervenções, desde os equipamentos de proteção individual, estamos a falar, aqui são em grande quantidade de máscaras, luzes, luvas, proteção para os profissionais de saúde, proteção para as forças policiais, as forças de proteção civil, proteção para as populações, portanto, é um encargo extremamente elevado, para além de termos acelerado o recrutamento de enfermeiros, de pessoal técnico auxiliar, portanto, um grande investimento feito num período relativamente curto e que deverá continuar. Quais os desafios até ao momento que faltam vencer para darmos combate ao Covid-19 no país? O primeiro desafio continua a ser o mesmo, é vencer este combate a nível da propagação do vírus. Ter um controle total, isso significa reduzir de uma forma significativa o nível do contágio. que temos ainda na cidade da Praia, um bocadinho em Santiago, agora na Ilha do Sal, quando chegarmos a um ponto em que possamos dizer que não há mais casos ativos de Covid-19 em Cabo Verde, estaremos em condições de dizer que uma fase importante do combate foi ganho. Ainda temos estado a ganhar algumas etapas, mas há uma guerra ainda acesa, quer dizer, este vírus é difícil de combater e depende muito do comportamento individual das pessoas, da responsabilidade individual, evitar situações de contágio, proteção individual, para que possamos reduzir a cadeia de transmissão da pessoa a pessoa. E o Covid-19 também vem a impactar outras áreas, como é da aviação civil. Pergunto, qual é a situação da CVA neste momento e quais os impactos, até ao momento, já registrados na empresa? A situação da Cabo Verde é a situação que nós temos estado a assistir pelo mundo todo. O setor da aviação civil é dos mais atingidos por razões óbvias. Fronteiras de vários países fechados, praticamente, não há possibilidade de circulação de mobilidade dos aviões em terra. E avião em terra é prejuízo acumulado. São valores elevadíssimos, nós temos a intenção de não deixar colapsar a Cabo Verde Lines, porque é mais do que uma companhia aérea, significa uma parte importante da economia do país, significa postos de trabalho, emprego, rendimento para milhares de pessoas, daí que tudo faremos para que a companhia continue a voar, saindo desta fase mais difícil da recuperação, depois do relançamento da sua atividade. E qual é a estratégia para garantir a sustentabilidade da CVA? A estratégia, primeiro, é fazer com que ela sobreviva a esta crise e possa depois conter e recuperar os custos que têm sido acumulados. Quanto é que, de uma forma geral, quanto é que a CVA já perdeu nessa pandemia? Não, não tenho os números, porque a própria empresa está a fazer, a determinar os impactos. Mas o importante é que a economia tenha retoma. Havendo a retoma da economia mundial e a Cabo Verdeano, teremos possibilidade de continuar com a Cabo Verde Lines a fazer os seus voos. Qual é a expectativa para a pós-pandemia? A expectativa para a pós-pandemia ainda é de incertezas. Isto é global, não é só de Cabo Verde. A crise é uma crise profunda. A crise económica associada à pandemia é muito importante e nós só podemos conseguir ganhar este combate também com o reaquecimento da economia mundial. Aquilo que for possível por parte de Cabo Verde, tudo faremos. Temos de estar a mobilizar parcerias a nível dos nossos parceiros de desenvolvimento, a fazer alguma retoma da atividade económica, relativamente, por exemplo, a tudo que tem a ver com o investimento público, está a ser retomado. O setor mais difícil é o turismo, porque depende da procura externa. Só temos turismo, só temos hotéis com pessoas, só temos restaurantes com pessoas quando tivermos um número significativo de turistas a voltarem para Cabo Verde e todo este trabalho está sendo feito no sentido de fazer com que a retoma do turismo em Cabo Verde seja feita com níveis de segurança e de confiança, que façam com que possamos ter novamente turistas e aproveitar outras potencialidades que o país tem, para além de sol e praia, fazer uma maior diversificação do turismo nas nossas ilhas. Já há um projeto neste sentido? Como é que vão fazer isso? Qual é a estratégia? Como é que vão retomar a economia? Fazer crescer? Estamos a trabalhar um plano de retoma que será apresentado em breve, onde, para além do turismo, teremos vários setores também em conta. Primeiro, vamos por etapas, preciso evitar colapso e temos que estar a evitar que o setor empresarial, que o emprego, que o rendimento entre em colapso, por isso é que nós adotamos um conjunto de medidas. Segundo, é preciso sobreviver e adaptarmos à situação da conjuntura atual, depois fazer o relançamento. E estamos a trabalhar agora num forte pacote de medidas para o relançamento e a retoma da atividade econômica e que irá, de certa forma, beneficiar os diversos setores da atividade, sempre pondo a tónica de que a situação é difícil. Os cabos-verdeanos devem compreender isto bem. É uma situação difícil a nível mundial, é uma situação difícil a nível de Cabo Verde, vai exigir muito esforço, para além daquilo que é o esforço normal de desenvolvimento e de crescimento, vai exigir recursos adicionais, excepcionais, por isso estamos a mobilizar junto dos nossos parceiros, e vai exigir uma grande mobilização da nação cabos-verdeana. Os cabos-verdeanos, aqui residentes, na diáspora, os empresários, o governo está a criar o ambiente necessário, as condições e os instrumentos para isso, para que possamos, em 2021, voltar a crescer, e voltar a crescer a economia, voltar a criar condições de emprego. E em 2021, qual é a meta do crescimento? Olha, esta crise vai nos levar a um crescimento negativo, a uma recessão económica, à volta de 8%. E estamos a sair de 5,7% de 2019. Em 2021, pensamos a atingir os 5%, 5,5% de crescimento, o que significa que não compensará ainda a quebra de crescimento de 2020. Se 2020 ficar em 8%, se crescermos em 2021 5%, ainda teremos um gap de crescimento. Isso vai exigir, de facto, uma ação muito forte. Primeiro, precisamos de recursos adicionais e aí contamos que a comunidade internacional, assim como está acontecendo nos outros países, possa financiar este custo excepcional, que é imposto praticamente a todos os países do mundo. Os países mais pobres têm maiores dificuldades. ou via perdão de dívida, ou via moratórias, ou via subvenções, acumular esse valor. E só no caso de Cabo Verde estamos a falar só do impacto relativamente à proteção à saúde, à proteção social e à recuperação das empresas à volta de mais de 320 milhões de euros, o que é um montante significativo. não estava programado, não estava previsto. Não há recursos disponíveis aí para pegar e aplicar. Isso significa que vamos ter, à semelhança dos outros países, de ter uma contribuição que esperamos venha a acontecer da comunidade internacional, porque é para o bem da humanidade do mundo que os países menos desenvolvidos não entrem também em dificuldades extremas, porque isso afeta a própria economia mundial. E voltando à CVA, neste esquema de pegar e aplicar, pergunto quanto é que o Governo já aplicou na CVA até o momento, ou seja, nesses meses que têm que esperar, pelo menos para a retoma dos voos a partir de julho? O Governo não injetou dinheiro diretamente na Cabo Verde Airlines até agora. O que nós temos estado a fazer é disponibilizar à Cabo Verde Airlines, assim como é disponibilizar às outras empresas, os instrumentos de proteção. Eles procuraram a LENOV, que é a suspensão do contrato de trabalho, de forma a manter os empregos existentes, fazendo com que os trabalhadores, em vez de receberem 100%, recebam 70%. 35% pago pela empresa, 35% pelo NPS. Estão a procurar a linhas de crédito para reforçar a liquidez e o Governo tem estado a conceder garantias para que a empresa possa fazer o financiamento que necessita para a sua atividade. Segunda fase, quando estivermos a lançar o programa de recuperação das empresas, sim, vão ver qual é o capital de financiamento exigido para que a empresa possa retomar a sua atividade, tendo em conta que o estado de Cabo Verde ainda é acionista de uma parcela importante do capital da empresa. E há essa responsabilidade partilhada com a Lofleider, já que o contrato não é público, não se conhece os meandros? Responsabilidade partilhada são acionistas. A Selendic é acionista em 51%, o estado de Cabo Verde em 39%, trabalhadores em 10%, tem obrigações relativamente à empresa e essas obrigações exigem também responsabilidades financeiras. Nós iremos, para além disso, fazer com que a companhia, a semelhança que está a acontecer nos vários países do mundo, a companhia possa ser financiada para ter uma intervenção que permita com que o setor continue a funcionar. Está a acontecer na Alemanha, com a Lufthansa, está a acontecer em Portugal, com a TAP, várias companhias do mundo entraram em situações de anormalidade por causa de aviões em terra, prejuízos acumulados e são valores elevadíssimos. Se a Cabo Verde tem interesse em ter um setor de aviação civil, tem que criar as condições de proteger a Cabo Verde em Lines. E vimos sempre o vice-primeiro-ministro apostar na sua página da rede social informações sobre outras companhias, as dificuldades financeiras de outras companhias pelo mundo. Perguntamos, isso é um sinal de alerta para as dificuldades financeiras? Não, é um sinal de falar a verdade. Repare, infelizmente os caboverianos têm acesso à comunicação internacional, sabem o que é que está a acontecer no mundo todo e sabem que não é um caso específico de Cabo Verde. E sabem e veem os impactos, não só no setor da saúde, onde felizmente não temos tido as consequências que estão a acontecer em vários países do mundo, mas estão a ver também as consequências económicas. Reparem, em países desenvolvidos, vê-se pessoas em filas à espera de cesta básica. Portanto, atinge o rendimento das pessoas e atinge todos os setores de atividade económica. Falar a verdade quer dizer que a situação é difícil, que exige tempo de recuperação, exige recursos adicionais e excepcionais para que essa recuperação aconteça, atinge o rendimento, atinge o emprego, atinge as empresas e o trabalho que tem de ser feito é conseguir aguentar, conseguir sobreviver, conseguir depois relançar e recuperar a economia dentro de um quadro de verdade que as pessoas devem conhecer. E também num quadro de confiança, porque tudo estará a ser feito para que essa recuperação seja conseguida. O desemprego também vai aumentar e já está a aumentar. Como é que o governo pensa em fazer para repor a economia? Depois da pandemia vai haver o aumento de impostos ou a estratégia não passa por ali? Não, aumento de impostos não, porque isto é como pegar uma pessoa que está a emagrecer rapidamente e colocada em situação ainda de maior emagrecimento. Porque mais impostos quer dizer afeta rendimentos das pessoas que já estão afetadas. Não é essa via. O que nós temos que conseguir é financiar os cursos excepcionais desta crise, que é um problema que todos os países do mundo estão a atravessar. Depois fazer o relançamento da economia, a partir do princípio que a economia mundial também entrará em relançamento e essas novas dinâmicas voltarão a fazer crescer o país e a criar condições de emprego. É preciso não esquecer que nós saímos de 2019 com uma boa dinâmica de crescimento, uma média dos últimos anos de mais de 5% e o encerramento de 2019 com 5,7%. Desemprego em 2019 baixou de uma forma significativa, 11,3%. Desemprego jovem baixou de uma forma significativa. Saímos de 40% em 2016 para 24% em 2019. Dinâmicas que estavam a ser criadas com o funcionamento da economia na normalidade. O que nós temos de anormal é que de fevereiro para agora, assim como acontece em várias partes do mundo e em quase todos os países do mundo, há uma quebra significativa. Tudo está ainda montado, porque são esses mesmos caverianos, as mesmas políticas, as mesmas estratégias que levaram esse crescimento que serão implementados no futuro com adaptações e alterações, evidentemente, porque a situação não é idêntica à de 2019. estarmos mais em condições de nos adaptarmos à pandemia, mais em condições de criar elementos adicionais de confiança para as pessoas voltarem a consumir, voltarem a viajar, voltarem a fazer o turismo, para que as empresas voltem à sua atividade com cuidados acrescidos, de proteção, de segurança e de confiança que todos estão a procurar. Outras atividades ganharam novas dinâmicas, tudo o que tem a ver com a economia digital. E nesta crise nós verificamos, mesmo os jovens, a procurarem desenvolver as soluções, por exemplo, de entrega do micenário, de mercadorias, de refeições, utilizando as novas tecnologias de informação. Aí há um mercado interessante a desenvolver, tudo o que tem a ver com economia azul, economia verde, o mar, os oceanos, as energias renováveis, vai estar no centro e tudo o que tem a ver com saúde e segurança sanitária. Nós queremos posicionar Cabo Verde, na fase pós-pandemia, como um país com segurança total. Quer dizer, para além da segurança urbana, a segurança contra crimes, o combate à criminalidade, a segurança sanitária vai estar no foco e no centro das atenções, não só internas, mas internacionais. E uma forte aposta na saúde, uma forte aposta na criação de condições, de normas e aplicações de novos procedimentos, de relacionamento, de proteção individual, de higienização, mesmo ultrapassando esta fase, da organização dos aeroportos, dos portos, dos serviços, vai ser a nova era. Isto para podermos, de facto, mostrar Cabo Verde, como um país seguro, onde você pode chegar, ter a estadia e partir, com segurança, e a segurança hoje, em primeiro lugar, vai ser a segurança sanitária. E, quando eu digo, aqueles que vêm, aqueles que vão, estou falando também daqueles que produzem aqui, daqueles que residem, residem em Cabo Verde, a preocupação vai ser a mesma. O Governo apresentou um conjunto de medidas para alavancar as empresas, algumas reclamam que não conseguiram aceder. Eu pergunto agora, qual é o feedback do Governo? Como tem sido a implementação dessas medidas na prática? Olha, as medidas começaram a ser implementadas num cenário, num momento de emergência, de estado de emergência. É preciso lembrar que, quando declaramos estado de emergência, as instituições praticamente ou estavam fechadas ou funcionavam a bem o gasto. por exemplo, e a NPS, que de repente foi sujeita a milhares de processos, por exemplo, relacionadas com o lay-off, o subsídio de desemprego, e tinha menos de 50% dos trabalhadores a trabalhar. Por isso que, no segundo estado de emergência, tivemos que alterar para permitir com que pudesse haver mais gente a trabalhar, porque mais gente a trabalhar, mais gente a processar esses pedidos, os bancos, foi a mesma coisa. Em segundo lugar, estávamos a começar. Por parte das empresas, há critérios e regras a serem cumpridas. Por parte da instituição, há capacidade de resposta. Hoje, nós temos, por exemplo, relativamente a lay-off, mais de cerca de 90% dos pedidos já estão satisfeitos. No subsídio de desemprego, cerca de 80% dos pedidos já estão satisfeitos. As linhas de crédito estão a avançar. nas moratórias, temos mais de 15 milhões de contos já concedidos. A falar de moratórias, que é importante. As pessoas, antes que tinham créditos a vencer nos bancos ou que tinham que fazer pagamento de impostos, viram os prazos dilatados para períodos mais longos. Isto tudo para proteger as empresas. As situações que possam existir, existem. de algumas empresas que ainda estão com dificuldade de resposta, a indicação que nós temos dado é a seguinte, que entrem em contato com a Pró-empresa, que estará disponível e é um dos seus papéis para fazer a intermediação entre o empresário, o banco e a instituição, portanto, da Pró-empresa. No caso da Segurança Social, a mesma coisa, estará a Pró-empresa disponível a fazer intermediação entre as empresas e o Instituto Nacional da Previdência Social para podermos desencravar eventuais problemas que ainda existam, mas o nível de execução é relativamente bom. E a seca soma-se à pandemia. Pergunta agora quais as medidas para acolhantar as necessidades das populações mais vulneráveis, principalmente a nível da agricultura no meio rural? Seca já existia três anos com impacto grande a somar a pandemia repara o efeito num país como o Cabo Verde, nós continuamos com o programa de mitigação dos efeitos da seca de uma maior ano agrícola, investindo para beneficiar os agricultores, criadores de animais, criando condições de salvamento do gado, emprego público. Vamos continuar ainda este ano na esperança que possamos ter um ano agrícola melhor do que os anos anteriores, os dados apontam nesse sentido, e continuar a criar soluções outras e diversificadas. Por isso, estamos a apostar também na pesca artesanal, porque praticamente as comunidades pescatórias estão muitas delas nas zonas rurais, ter a possibilidade de ter rendimento através da pesca artesanal, para além da agricultura e pecuária, que se faz nestas condições, investir na água, é o que estamos a fazer, emergência hídrica, esta saca de três anos provocou situações de falência de furos, de poços, estamos a investir na descentralização da água, descentralização da água para o consumo humano, descentralização da água salobra para a produção de água para a agricultura, desvio de água que é consumida hoje para o consumo humano, para a agricultura, dando às pessoas o consumo via descentralização, estamos com 500 e tal mil contos de investimento já em curso e continuaremos a fazer esse investimento porque sem água não há agricultura, não há pecuária e é nessa parte que nós estamos a investir forte associando a água às energias renováveis para poder baixar o custo de acesso por parte dos agricultores. Já em relação à ADES o Estado entra com 49%. Pergunto, como é que ocorreu esse financiamento? Onde é que o governo tirou o dinheiro para aplicar na ADES? Nós fizemos essa participação através de um acordo tripartido. A ADES tem dívidas perante a Eletra, a Eletra tem dívidas perante o Estado, então fazemos a compensação das dívidas para que a realização do capital se faça. Então é um investimento seguro, não há riscos? Não é entrada de dinheiro, é participação, porque de outra forma a ADES teria que pagar a Eletra e é dinheiro que sairia. E a Eletra teria que pagar o Estado, dinheiro que sairia. Então não há circulação de dinheiro, há transformação desses créditos, dessas dívidas em participação do capital. E de momento, Sr. Primeiro-Ministro, como é que está a governo em termos de dívida pública? Qual é a perspectiva médio e longo prazo? Baixamos o estoque da dívida que encontramos de 2016 para 2019, baixou, volta a aumentar. Este efeito da Covid provoca um acréscimo na dívida pública porque o Estado tem que se financiar, não podemos aumentar impostos e não é conveniente, não temos receitas, temos quebra de receitas externas, o endividamento é uma das vias e nós prevemos que em 2020 possamos fechar com um crescimento da dívida em mais 13% diretamente daquilo que já existe, poderá colocar a dívida a estar na Cabo Verde a volta de 140% do PIB, que é um valor alto. E quais as lições que podemos tirar depois dessa pandemia, com essa pandemia? Digo, o turismo, que é o motor de desenvolvimento de Cabo Verde, vimos que acabou por ficar parado, ou seja, é o momento de repensar outras estratégias, qual é a meta, por exemplo, do turismo para 2021 e o que é que podemos tirar de lições dessa pandemia? Lições é que nós temos que ter grande capacidade de resiliência, de adaptação e que o mundo tem que ser melhor regulado para evitar essas situações porque não depende de um ou outro país em concreto, porque o próprio turismo vai ser um turismo diferente. Exigências daqueles que visitam, fazem turismo, vai obrigar a que a segurança sanitária seja, de facto, uma prioridade. Nós estamos a posicionar a Ilha do Sal, da Boa Vista, para terem condições para além daquilo que nós tínhamos até agora. Por exemplo, nessas ilhas tem que existir ventiladores, tem que existir técnicos adequados preparados para que qualquer situação de emergência possam atuar. Ilha de Santiago, a Praia, o projeto do hospital de referência vai continuar na agenda para podermos não só reduzir o nível de evacuação interna para o exterior como aumentar a capacidade de oferta de serviços de qualidade a nível de saúde. Atividade onde haja alta probabilidade de ajuntamento de pessoas ou de contágio numa determinada fase ainda, mesmo fazendo leis ou não fazendo leis, vão ter de ser objeto de cuidados acrescidos. Outra, que é a questão da segurança global total entra como uma prioridade absoluta no funcionamento. Outra, que aquilo que a estratégia que nós definimos mantém-se com relevância. Reduzir a vulnerabilidade do país face a choques externos, reduzir a aumentar a capacidade de resiliência do país, a seca prolongada severa é um choque externo. E nós, apesar de que está a conviver com isso há séculos, mas quando você apanha as piores secas dos últimos 37 anos, a economia do país não está preparada para dar-se as respostas de imediato. Então, temos que preparar a economia do país para estar menos sujeita a esses choques e é por causa disso esse investimento na estratégia de água, a transição energética a tornar o país mais resiliente. Portanto, há um conjunto de coisas que se alteram. Outras que já estavam no pacote de prioridades e que passam a ter prioridades a crescida saem, por exemplo, do lugar terceiro para o lugar primeiro, por exemplo, caso da segurança sanitária porque as desigências do mundo atual assim impõem. Eu pergunto para as ilhas turísticas como Sália e a Boa Vista quais as estratégias? Porque ali quase não se pratica a agricultura, embora eu vejo em outros países que também com um clima semelhante, Dubai, Israel, fazem a agricultura mesmo na areia. Como é que ficam essas ilhas? ficam a depender ainda do turismo? Quais as estratégias para o desenvolvimento dessas ilhas sem ser o turismo o principal motor de desenvolvimento? Não, o turismo não vai desaparecer e não há intenção de fazer desaparecer o turismo. O turismo vai ser feito de forma diferente. Até porque... restaurantes é um mercado é um mercado para o consumo de produtos agroalimentares que nós produzimos de eventos de indústrias criativas de tudo o que nós podemos... do comércio tudo o que nós podemos oferecer. Este mercado vai continuar a se desenvolver no mercado de turismo o relançamento pode ser mais lento. 2020 não podemos contar que possamos ter um grande número de turistas a vir a Cabo Verde, mas... Como é que fica a meta? 2021, sim, haverá retoma. Cabo Verde é um país pequeno, 500 mil, um milhão de turistas no mundo atual e no mundo global significa pouco, para Cabo Verde é muito. Então nós temos que adaptar as condições para fazermos com que essa retoma seja feita com segurança e com confiança. É isso que estamos a preparar no caso do Saldo, no caso do Bovista, as outras ilhas com grandes oportunidades. É de ter um turismo não virado apenas para o sol e praia, mas um turismo que as pessoas vão procurar mais, que tem menos ajuntamento, que tem ofertas de habitação ou de turismo de habitação ou de turismo rural relacionado com a natureza. Tudo isto pode ser oportunidades que as outras ilhas também irão desenvolver. Portanto, turismo continua na agenda de forma diferente e com potencialidade de desenvolvimento. E ainda sem meta? Meta, aí está o elemento de incerteza. Portanto, dizer que vamos ter x turistas no ano 2021 vai depender de x turistas que saem dos seus países para chegar a Cabo Verde. Enquanto tivermos restrições de transportes, de circulação, de mobilidade, que não são impostos apenas para Cabo Verde, mas são impostos para o exterior, teremos dificuldades em fazer esses cálculos sempre na perspectiva de que a tendência é para haver retoma e a retoma gradativa e progressiva. E essa retoma prevê-se que seja a partir de julho. Como é que vai ser? Julho, vamos abrir os voos. Não quer dizer que a retoma do turismo aconteça em julho e não é provável que aconteça em julho. Vamos é começar a andar novamente. Começar a andar novamente é como se um doente, alguém tivesse apanhar um choque forte e tenha sido obrigado a recomeçar novamente a aprender. Isto vai ser assim. E depois vai andar com maior velocidade a partir do momento em que as pessoas vão ganhando maior confiança em se deslocar. E o governo, durante esta pandemia assumiu uma falha que é relativamente à situação da Ilha da Boa Vista ou o caso de Covid-19. Agora, pergunto, durante esta governação há também outras falhas ou qual é o balanço que faz? O foco não deve ser colocado nas falhas porque isto não consta de nenhuma receita, primeiro. Não havia experiência. Sim, foi uma atitude rara do senhor. Não havia experiência anterior. Por isso pergunto se há também outras falhas durante esta governação. E também para aliviar um bocado porque havia muita pressão. As pessoas tentavam procurar culpados, responsabilidades, quando não é assim que as coisas funcionam, em ambiente de crise e, parecem-me, numa crise como a crise da pandemia. Foi no sentido de passar uma mensagem que é preciso reforço da responsabilização e reforço da ação e fizemos-lo de tal forma que Boa Vista esteve contida. E durante o seu mandato até agora há outras falhas a registrar ou faz um balanço positivo? O balanço é positivo pelos resultados. Falhas existirão sempre, erros existirão sempre porque senão não haveria governações. isto não é algo que é típico de nenhum país em concreto e, quando falamos em ambiente de crise, principalmente a crise desta natureza, de um vírus que é desconhecido, os seus impactos, os seus efeitos, mesmo a OMS, se repara, às vezes dá instruções no sentido e depois dá na outra, porque as coisas alteram-se e, às vezes, alteram-se de um dia para o outro, em pouco tempo e obriga a capacidade de adaptação rápida e decisões assertivas também e rápidas. É isso que temos que estar a fazer na gestão desta crise. Tentar antecipar na medida do possível, proteger, adaptar e dar respostas sempre sabendo que não temos controle de todas as variáveis relativamente à própria crise e à própria pandemia. Muito obrigada, Sr. Primeiro. Obrigado. E muito obrigada a si que nos acompanha. Fique bem. Até uma próxima oportunidade. E aí